E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vim falar aqui sobre o remake de Resident Evil 4 Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre o remake de Resident Evil 4 Que é o jogo aí do momento Ele tá sendo um pouco famoso aí Porque faz muito tempo que não lançou um novo Resident Evil Claro, dois anos atrás lançou Resident Evil 8 Então em 2005 Bom, então é o seguinte O Resident Evil, vocês sabem que foi lançado em 96, o primeiro E o Resident Evil 4 foi lançado em 2005 Mas ele se passa em 2004 Quando o Leon vai encontrar com o presidente E tem que salvar a filha dele, que é a Enxer E ele passa por um grande perrengue contra os zumbis Daqueles monstros também O jogo ainda se passa em uma área rural da Espanha E o Leon tem que enfrentar ali As corruzas e fica nesse embate E também tem um filme, não sei se 2010 Um filme que é igual, né? Igual não, inspirado nesse jogo No caso do 4, tá? Do 4, tem um filme do MD Naqueles filmes, assim, do início dos anos 2000 Que foi lançado por causa do jogo, sabe? Era assim Eu usei, apesar de eu não confiar no Wikipedia Tinha que usar algumas fontes dele, né? Desculpa Então é o seguinte O remake desse jogo fez muito sucesso Igual os outros Resident Evil que foram lançados E assim foi sendo, né, cara? E a série e a franquia de Resident Evil É espetacular, sabe? Eu não vou dizer por falta não Incrível, só que Meio que Não atendeu muitos padrões, né, cara? Tipo O remake do 2, né? Teve Então Assim Ainda deu uma treta, né, cara? Não vou falar muito aqui, né? Mas é do David Jones Você sabe o que aconteceu com ele Não vou entrar muito nessa treta, não Mas Muita gente, muitos youtubers Ficaram maravilhados com aquilo Né, cara? Então Assim Eu vou dizer que Eu nunca joguei É Pra De Profundamente, sabe? Eu joguei ali Na versão de mobile Boa E Ainda por cima Você podia pular as fases É um jogo estranho Vamos dizer assim Não era da versão mobile Que vocês instalam no YouTube Então É desse tipo E eu joguei ali Achei o jogo bem difícil E é por isso que eu pulei as fases do jogo É Eu não consigo Mas assim É sério, cara É Tem versão pra mobile Claramente Mas Não é aquele Resident Evil Que tem cutscenes Não É só jogar mesmo Com o Leon E nada mais Mas assim O jogo agora tem dublagem Né, cara? Eu achei incrível, né? Incrível assim Achei legal Achei legal Ter uma dublagem De outros países Inclusive Português Do Brasil Queria a gente sentir Uma Mais A voz mais democrática Sabe? Cara Que Legenda Só ver a legenda Eu queria abrir as vozes Dos atores lá dentro Os funcionários Sabe? Isso me Me cativa ainda mais Bom É Assim, cara Vai sendo, né? Ah As coisas Do jogo, né? Então aí Você consegue ver A dimensão Que esse jogo Tá tendo É Você consegue ver Todas as As Citações dele Inclusive, né? A Capcom, né? Que é a fundadora Da Danone É A empresa Que fez o jogo, né? Tipo Desde Do seu Fundação Em 79 Em 1979 Nunca houve O jogo tão grande Quanto o Resident Evil Kenzo Timoto, né? Assim Que Não sei se o nome dele É assim Que é o fundador Da Capcom, né? Deve ter ganhado Lucrado muito Com o Resident Evil Pra De todas as franquias Do Resident Evil Pra ter Uma alegria tão grande Dessa O pessoal jogar Essas coisas Assim Tipo Fazer uma análise, né? Cara Assim E eu Não queria Lançar esse vídeo Ontem No meio de abril Dia da mentira Porque Eles iam achar Que era mentira Que eu tinha Já assistido Uma bosta E Ia ferrar com tudo Mas é Mas não É Eu vi só Gameplays, tá? Não joguei diretamente Eu vi Gameplays Eu só tô comentando Aqui Tá? Eu só tô comentando Eu não vou mentir Falando que Ah, eu joguei As chances Tá? Eu Tô comentando aqui Tá? Porque eu vi Uns comentários Dizendo que Perguntando Por que que eu Gravei Eu falo Sobre os jogos Que eu não joguei Porque assim É só porque Tá no live É porque Também é Eu vejo Pela gameplay E Se eu achar O jogo interessante Eu falo aqui Mas eu não vou falar Assim Ah Tá ligado? Não Não é isso Tá? É Já explicando Os comentários Da Do Do Pessoa que comenta aqui Tá? Não Eu falo isso Porque eu tô Comentando O Jogo Tá? Não é Vou falar aqui Vou ficar falando Que eu Que eu Ah, eu Eu não Não, não vou ficar assim Não, cara Vou falar O que eu vi E também Eu não quero dar Muito spoiler Porque também Eu não vi Tanto assim No final Apesar de ser No final Todo mundo conhece Que é do helicóptero E vice-versa Bom Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Disso Deixe seu like Se inscreve no canal Deixe seu comentário Aqui E Nos vemos Até a próxima Tchau 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 Obrigado.